Alô, alô YouTube! Você gosta de assistir vídeos online? Gosta de poder pedir comida em aplicativos enquanto você está em casa? Ou de viajar de avião? De ver Netflix? Gostaria de ter um robô que faz as tarefas de casa para você? Ou talvez um robô que entrega encomendas? Um robô que não entra em greve? Gostaria que pudesse encontrar mais rapidamente a cura para essa pandemia toda aí? Uma cura para o coronavírus que agora o YouTube finalmente deixa eu falar o nome? Gosta de inovação? Tem uma maneira de conseguirmos tudo isso e muito mais. Coisas que a gente nem talvez espera que a gente precise ou que coisas que podem transformar nossa vida completamente. Coisas que vão solucionar problemas que talvez nem imaginávamos que teríamos. Assim como foi quando apareceu o smartphone, a internet, computador, até mesmo o carro. Não há muito tempo atrás, a grande maioria da população vivia e trabalhava em fazendas, na agricultura. Tudo aquilo que eles comiam, tudo que era consumido em um país em geral, era basicamente o mesmo que era produzido. Então a economia de um país, ela era basicamente dependente de agricultura. E quanto maior isso, quanto maior a lavoura, quanto maior a agricultura, mais rico um país podia ser. E como plantação, plantio, lavoura, essas coisas dependem de terra, quanto mais terra você tem melhor, depende do espaço físico. Então quanto maior território você tem, mais chances de ter uma economia melhor. Então basicamente toda a história humana, desde que começamos com a agricultura, foi assim e não mudou muito, por muito tempo. Não tinha muita inovação, com algumas mudanças aqui e ali, mas com um espaço de tempo muito grande entre essas inovações ou mudanças. E a economia dos países não crescia, não desenvolvia muito, a não ser que esse país também crescesse e se expandisse. Para você aumentar essa economia, uma boa estratégia é aumentar o seu território. Imagina que a economia global ou de um país fosse um bolo. Um bolo, ele tem um tamanho fixo, né? Quando você divide os pedaços, tem gente que vai pegar um pedaço maior que outro. Para você ter um pedaço maior, alguém tem que ter um pedaço menor. Não tem como o seu pedaço crescer magicamente. Isso se chama de jogo de soma zero, onde para você ficar melhor na vida, alguém tem que ficar pior. E assim como eu falei naquele vídeo da ONU, esse era um dos principais motivos que antigamente, basicamente todos os países e impérios viviam em guerras contra o outro, querendo mais território, querendo pegar um pedaço do bolo do outro, invadindo, conquistando, pilhando, etc. A desigualdade era muito grande também, uns poucos tinham muito e o resto quase nada. E parecia que o ser humano estava destinado a viver para sempre assim, em conflito, nunca evoluindo direito. Mas tudo mudou com a Revolução Industrial. O que de especial que aconteceu? Um país ele começou a se industrializar e com isso mais que dobrou, triplicou, quadriplicou a produção interna dele. Aquela mágica de aumentar o bolo aconteceu, a economia começou a crescer sem precisar invadir outros. E com muita mais comida sendo produzida, e por muito menos, as pessoas também não eram mais necessárias viver todas na fazenda e foram se mudar para a cidade e começaram a se especializar em outras coisas. E aí que nasceram as metrópoles que conhecemos hoje. Pessoas não precisando se preocupar tanto em se vai chover amanhã ou se as batatas vão crescer bem, puderam se especializar em outras coisas. Elas não precisavam mais investir basicamente todo o seu tempo no seu dia para a plantação, para garantir que vai ter uma safra boa. Então com isso, mais pessoas estavam estudando, mais pessoas se tornando médicos, engenheiros, cientistas, professores, etc. Novas indústrias e novos empregos surgiram e o bolo foi aumentando ainda mais. E muitas que tinham só migalhas antes, puderam ter um pedaço maior. Cada ano esse bolo aumentava de tamanho, mais que triplicando. E o pedaço de todo mundo foi aumentando também. Sim, sim, a revolução industrial teve seus problemas bem sérios, que merecem atenção também. Mas um dos maiores benefícios que ela trouxe foi de transformar o mundo de um jogo de soma zero para um mundo de jogo de soma positiva, onde que para eu ganhar é melhor que o outro também ganhe. E isso criou um ambiente que os próprios problemas que aparecem ou que a revolução trouxe podem ser solucionados também. E mais pessoas podem ter um pedaço maior e poder continuar a crescer. Ninguém, pelo menos em boa parte do mundo hoje em dia, vive em uma cidade que é apelhada por bárbaros. Hoje temos eletricidade que ilumina nossas casas, freezer que congela a carne também, fazendo com que a gente pudesse comer carne durante o ano inteiro, não só no inverno. A gente consegue plantar mais e plantar melhor também. A internet nos conecta com outras pessoas. Mesmo em quarentena ou até em lockdown, podemos ficar conectado ainda com aquelas pessoas que amamos e ficar menos sozinhos. Novos remédios nos deixaram mais saudáveis. E apesar de algumas epidemias aqui e ali, muitas doenças foram radicalizadas. E a expectativa de vida mudou de 30 para 70, dependendo do país que você tiver. Famílias não precisavam ter um monte de filho para garantir que pelo menos um viva até a idade adulta. E um dos maiores benefícios de toda essa transformação que teve foi a inovação. Como eu falei, com menos pessoas preocupadas que tem feijão na mesa, mais se preocuparam em tirar boas notas. Com mais pessoas sendo educadas, mais cérebros pensando e tentando resolver problemas e criando soluções inovadoras. Não estou falando que todo mundo hoje tem ideias inovadoras. Mas que, como temos mais pessoas pensando e tentando resolver problemas, temos mais chances desses problemas serem resolvidos. É como o jogo da moeda. Se você quer tirar a coroa e joga uma moeda, você tem basicamente 50% de chance de tirar a coroa. Mas se você joga duas moedas juntas, aí a chance de você tirar a coroa pelo menos uma vez já é de 75%. Resolvemos tantos problemas que tínhamos ou melhoramos a nossa qualidade de vida que até outros problemas que nem imaginávamos surgiram. E isso é a magia da inovação. Quanto mais inova, mais problemas mais complexos se descobrem para então serem solucionados. E inovação é bom independente do que você acredita, da sua ideologia ou se você contribui com ela ou não. Ela pode criar maneiras de consumirmos energias renováveis. Ela pode criar um jogo mais realístico para você. Ela pode trazer uma cura para uma pandemia que está parando o mundo. E tudo isso, toda essa transformação que teve, aconteceu em muito pouco tempo. Se você for olhar a história toda da humanidade. Muita coisa aconteceu em muito pouco tempo. Quase nada aconteceu na maior parte do tempo. E tudo isso, toda essa transformação também aconteceu com somente alguns países e algumas pessoas pensando. Ou tendo uma educação com mais qualidade. Pensando, tendo novas ideias e inovando. Mas imagina se ainda tivesse mais lugares, mais países com mais pessoas pensando e inovando. Pensa o seguinte, imagina que hoje tem mais ou menos 1 bilhão de pessoas pagando para descobrir uma cura para o câncer. Legal, é bastante dinheiro e quem sabe chega lá. Mas imagina se tivesse ainda mais pessoas com dinheiro e dispostas a investir nisso também. Teria muito mais dinheiro, as chances de descobrir uma cura aumentariam. Imagina agora se 5 bilhões de pessoas pudessem investir. no Brasil, ou até todo o planeta. E isso não só se aplica com saúde, mas transporte, energia, tudo. Imagina se mais pessoas, mais países tivessem a capacidade de estudar sobre coronavírus ou desenvolver métodos melhores de tratamento para os pacientes. Todos vocês devem ter visto essa curva de contaminação. Aquela que ela pode ser mais alta ou mais para baixo, mais reta. Esse é o número de pessoas contaminadas. Em uma epidemia rápida, a curva da contaminação é bem mais alta. Ou seja, mais pessoas são contaminadas ao mesmo tempo. E nessa curva mais baixa, é uma pandemia que acontece por mais tempo, mas menos pessoas são contaminadas ao mesmo tempo. É mais espalhado. O problema em si não é tanto na velocidade da pandemia, se ela vai muito rápido, se muitas pessoas pegam ao mesmo tempo, ou se poucas pessoas. Mas sim na capacidade do sistema de saúde de um país. Dependendo do lugar que você estiver, a capacidade pode ser mais alta ou mais baixa. Ou seja, os hospitais, médicos, conseguem dar conta com mais pessoas sendo contaminadas ao mesmo tempo. E tem recursos para eles, como camas, aparelhos, respiratórios, para bastante gente. O problema é que quando muita gente fica doente muito rápido, aí acaba ultrapassando a capacidade do sistema de saúde de um país, mais deixando muitas pessoas na mão. E já vimos acontecendo isso. Médicos tendo que escolher quem que eles vão tratar, quem que eles vão usar o aparelho. Pessoas sendo acumuladas no corredores, nas ruas, corpos se juntando e não tendo tempo de enterrar todo mundo. Isso é porque passou dessa linha aqui. Mas, como que a gente pode mudar essa linha? Com inovação. Então, se tem mais pessoas no mundo com condições para serem médicos, pesquisadores, engenheiros, aí temos mais pessoas pensando em soluções para esses problemas. Então, mais chances do sistema de saúde conseguir suportar uma curva mais alta. Mais chances de termos melhores aparelhos, de ter mais pesquisas e de acharem uma vacina antes que essa curva suba tanto. Então, é bom que tenha outras pessoas crescendo e se desenvolvendo em outro lugar que talvez você nem sabe. É tipo um ciclo. O ciclo da inovação. Então, quanto mais pessoas estão sendo educadas, mais estão ingressando em carreiras, pensando, inovando, mais problemas são solucionados, mais problemas que nem imaginávamos são descobertos ou começam a aparecer e aí o ciclo volta de novo. Então, se você quiser ser egoísta e só pensar em você mesmo, tudo bem, legal. Mas pensa assim, para você ter uma vida melhor, é bom que outras pessoas também tenham uma vida melhor. Não adianta pisar em cima delas. É muito melhor para você que haja pessoas que você não conheça, talvez nunca vai nem conhecer, que moram em países que você talvez nunca visite, falem uma língua que você nem conheça, mas que estejam inovando. Quanto mais inovação, mais o bolo pode ficar maior. Com um bolo maior, cada um tem um pedaço maior também. Sim, ainda vai ter, provavelmente, pessoas que têm pedaços muito maior que outras. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo. Eu acho que nós estamos ainda muito acostumados com o tempo que, para eu ficar bem, alguém mais tem que perder. Mas não precisa ser assim. E não é assim mais. As pandemias vão vir. Isso talvez seja inevitável para sempre. Mas podemos estar mais preparados. E quem sabe até um dia, alguém que, sei lá, mora no interior do Timor-Leste, descobre uma maneira de radicalizar para sempre pandemias. Até lá, não se esqueça de escrever e curtir esse vídeo, de inovar e nos vemos na próxima.